Como deputada estadual, apresentei o indicativo de projeto de lei que venha beneficiar a todos os agricultores e agricultoras familiares das distantes comunidades, mais distantes dos municípios, que possam ter acesso ao kit básico de higiene. Como também a construção de cisterna nas comunidades onde as pessoas não têm água para sobreviver e com certeza a água também faz parte, nesse momento, na higienização das famílias. E sabemos que no semiado temos essa grande dificuldade. Então esse indicativo de projeto está tramitando na Assembleia Legislativa. Queremos contar com o apoio de todos os deputados, como toda a bancada, para que possamos aprovar e o nosso governador do Estado possa sancionar. Porque é um projeto muito importante que vem valorizar cada vez a mais as famílias, as pessoas que residem no campo e principalmente aqueles que não têm mais dificuldade ao acesso a esses materiais de higiene nesse momento. Obrigado. Obrigado.